Tudo bom meus amigos como é que estão? Vamos começar hoje com um quadro novo Engenharia reversa. O que que é essa engenharia reversa? Nós vamos começar a desmontar as coisas para ver como é o funcionamento ou para ver o que tem dentro. É uma curiosidade que eu tinha desde uma coisa pequena e só que na época eu não sabia usar ferramenta e quebrava todas as coisas e hoje já que a gente tem vamos já que tem essa oportunidade de fazer e desmontar e montar algum conhecimento já na área da mecânica de algum tipo de ferramenta e aparelho eletromecânico não sou formado só curioso mesmo então vou começar com a nossa engenharia reversa. Hoje eu trouxe aqui um moedor de carne ele não é antigo. Esse aqui eu comprei faz uns 5 ou 6 anos para moer carne que eu gosto de de carne moída de guisado né então o funcionamento é muito simples né até bem usado ele tem essa negocinho aqui né a gente bota ele aqui na na bancada na pia ou em algum lugar né parafuso prensa ele para fixar né e aqui por cima pondo a carne e vai virando a manivela vai moendo né mesmo princípio eu acredito é o que do moedor de carne de açougue só que isso aqui é um moedor primitivo não precisa aparecer né isso aqui é um moedor primitivo digamos assim porque ele é a manivela né e aqueles são elétricos muito usados antigamente ele tem um probleminha que é talvez por ser manual né por ser mecânico ele ele tem a hélice aqui dentro né não sei se dá para ver ali girando ó que ela não tem força para cortar e moer o músculo tendão e alguns as carnes mais resistentes que tem né tipo veia músculo tendão né e outros então ele acaba enrolando a gente tem que abrir aqui para tirar né fazer limpeza e prosseguir moendo né que ele morrer só a carne qualquer tipo de carne sem osso claro né então vou começar a desmontar ele nossa começar da início a nossa engenharia reversa aqui como eu falei ele tem essa esse grampo né aprender 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 na bancada né vou ver se dá para prender aqui vamos ver é um pouquinho grosso a pancada mas vamos ver se encaixa claro que na bancada ele fica assim mas eu vou botar de lado para vocês pegarem todo o sistema né é a bancada é tem isso aqui então não vai ver se eu consigo mais um pouquinho é não vai vai acabar soltando mas vamos ver então vamos começar aqui por a nossa alavanca ele tem tirar essa peça aqui começar por baixo então tem o nosso parafuso isso aqui eu não vou tirar todo ele não há necessidade que todo mundo sai com o parafuso né com uma trava eu vou começar aqui a alguns dá para botar um outro parafuso aqui e ligar na furadeira eu não tentei eu pouco uso né essa alavanca sai e aqui nós temos essa ruelo essa ruelo aqui que é o que prende todo o mecanismo aqui nós temos o filtro que é por onde sai a porção de carne também tem um outro que é só um furo que é para encher linguiça esse não tem o metal aqui é por onde sai o aqui nós temos a hélice a hélice ela entra em contato com Ela fica assim Lá dentro Então ela fica girando E aí a carne Entra por esses furos E ela corta Esse é o princípio Da máquina de De moer carne Fazer guisado Que a gente chama de guisado Esse lugar é carne moída Então ela corta E ela não tem fio Por isso que talvez não corta tendão Talvez eu botar um fio nela Afiar Ela corta Aí os tendões Os músculos vão se Prensando aqui e não cortam Nós temos aqui também O principal de tudo Esse parafuso da Arquimedes Ou parafuso rosqueado Passar vuxa aqui de plástico Esse aqui é que a carne vai caindo aqui E ele vai levando A manivela vai levando E vai prensando tudo aqui Ele é mais ou menos isso aqui Fica assim Fica assim lá dentro da máquina Fica assim E aí vai dando a manivela Ele vai Levando tudo junto E aqui nós Por último Nós temos o corpo O corpo De alumínio Antigamente era de De Ferro fundido Esse é uma moderna alumínio Tem o número 10 ali Que eu não sei achar o tamanho dele Que eu já vi os maiores Mais antigos Ali dentro tem um Uma zerbarba que é para cortar a carne Mas também não tem fio Essa é a nossa engenharia reverso Não tem muito segredo Não é Coisa de ET Agora vamos para a montagem Encaixa primeiro Essa bucha Que centraliza E Põe aqui E põe a hélice O ralo Não sei se esse é o nome certo A polca A manivela O parafuso Para não cair a manivela Não precisa apertar só E E assim que ele funciona Olha lá o parafuso E vai saindo ali Não vou Suplementar com carne aqui Porque Ele é Tem que fixar E Depois é ruim de limpar Só quando Só quando Eu ocupo mesmo Eu acho que Ocupei umas 5 ou 6 vezes só Só porque é ruim de limpar mesmo Tem que Deixar fervendo por uma hora Numa panela Para Tirar gordura da carne É Bem Ruizinho Não é que nem os elétricos Mas esse aqui é o princípio do Moedor de carne Antigamente Era só assim nos açougues Nos bolichos Nas vendas O mercado não tinha açougues Na época Não sei Não me lembro Na época já tinha açougues Mas os primeiros eram assim Acho que até nem tinha Carne guisada Carne moída nos açougues Moíu em casa Comprava uma dessa aqui E ia moendo E é isso aí então A engenharia reversa Vem do Acredito eu Que eu não pesquiso nada Aqui é tudo No improviso E na E na teoria Como a das coisas É mesmo Mas a engenharia reversa Eu vejo muito falar No Quando tem um negócio Assim tipo DST terrestre Né Que Caso Roosevelt No novo México É Área 51 Né Que Depois daquilo ali Descobriram muito Muita coisa Tipo O chip O O As placas Né Que tem hoje No computador E as coisas Que eu acredito Que seja Essa TRS mesmo Embora eu não acreditar Né Uma hora a gente fala Sobre isso Mas eu não acredito Muito assim Em coisa Apesar que Né Tem muita coisa Hoje que tu vê Que Por exemplo Aqui ó Tem aqui um Né Essa aqui não dá Pra desmontar Né Uma bateria De celular Né É É De lítio Né Tem aqui também Um Próprio computador Né Como é que funciona Tudo Né Mas essa aqui Não tem Essa TRS Não Isso aqui É só um Princípio De Parafuso Da arquimédia Parafuso Rosqueado Com uma Hélice Ali Né E uma Manivela Não tem Muito Essa Bem terrestre Mesmo Acredito Eu Né O Princípio Mas Isso aí Assim Então Então Engenharia Reverse Que eu Conheço Isso aí Desmontar O que Já está Montado Né Começar Conhecer O que Já Vem Montado Tipo Cai um Objeto No céu Né Vamos Por Assim E Os Engenheiros Vão Lá E Desmonto Para Ver Como é Que Funciona É Engenharia Reverse Que eu Conheço E Esse O Primeiro Quadro Engenharia Reverse Vamos Ver Mais Outras Coisas Né E É Assim Que Funciona O Negócio Então É Isso aí Minha Gente Sem Mistério Sem Nada Vamos Indo Aí Né Até Mais